Além de um cara sensacional, você representa muito a cara do povo brasileiro. Eu acho que... Eu acho, eu tenho certeza que é por isso que você tem crescido muito na... Principalmente no YouTube, vê se o seu Instagram crescesse. O Instagram você tem um milhão e... Um milhão e trezentos mil. Vai crescer mais, porque você tem a cara do povo brasileiro. Você conversa, é um cara que conversa igual a gente, conversa mesmo. É, porque não tem diferença, né? Cara, eu já, ó, sempre... Rapaz, eu já assisti uns podcasts aí, bicho. Os caras muito inteligentes. Mas só que o cara fica falando língua de médico. Não, é... E aí quem tá assistindo lá, não pode ter um médico assistindo? Pode, mas quem é a maioria que vai assistir o podcast do cara? O cara fica falando uns negócios, uns termos científicos, blá, blá, blá. E eu não entendo nada, cara. Eu que estudo esse treino, não entendo nada. Mas você sabe que a gente paga um preço. Eu pago um preço também por isso, sabe, cara? Tipo, por ter essa vida mais simples, por ter... Falar uma linguagem mais simples, eu sou muito criticado, muito ridicularizado. Não, mas não tem problema isso nem não. Por pessoas da classe intelectualizada, entendeu? Por exemplo, ontem eu vi um vídeo meu que viralizou aí, falando de estômago, que não deve comer à noite. E esse vídeo eu gravei no meu sítio. Gravei no meu sítio, sem camisa. Tava em casa, cara. Gravei lá e mostrei um boneco, um modelo de corpo humano. Aí eu vi, eu vi esse vídeo. É, esse vídeo viralizou no Brasil, milhões de compartilhamentos. E ontem eu vi esse vídeo sendo postado na página da atriz Regina Duarte. Aí eu fui lá ver os comentários. Tinha muita gente me atacando. Como é que um médico faz um vídeo sem camisa? O comentário maior é esse. Então, em vez de você ver o conteúdo... Vocês não podem ir na praia, não. Porque médicos... Pois é. O médico fica na praia de roupão. Não, o médico tem... Aí o que eu acho interessante é isso. O médico, as pessoas falam que os médicos são distantes, importantes... Mais um paradoxo. Aí acham ruim quando aparece um que faz vídeo sem camisa. Ou seja, é uma hipocrisia. Você quer uma pessoa próxima a você, que se pareça com você, que viva... Que mostre a vida real. Eu moro no Ceará, cara. Lá faz 40 graus. Eu vou ficar de gravata em casa de camisa. Botar uma bata pra dizer que tu tá atendendo no consultório só pra enganar o povo. Ó, eu não vou fazer um... Eu vou fazer um comentário, mas eu não tô fazendo um comparativo. Por exemplo, na época de Jesus Cristo, até onde eu li, eu não vou aprofundar, vou falar até onde eu entendi. Era prometido que viria o Messias. Né, Moisés, havia um filho, o Messias e blá 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 blá. Quando ele chegou, aí ele falava, ó, nasceu o rei dos judeus. Entendeu? E ele chegou lá num jumento. O pessoal falou assim, uai, esse aí que é o rei dos judeus, num jumento desse aí? Isso. E desceram a lenha no Jesus. Na verdade, Jesus Cristo, desde quando ele nasceu até quando ele morreu, o povo desceu, foi só lenha nele. Foi só lenha. Hoje em dia, o povo tá contando uma outra história, né? Hoje em dia, todo mundo gosta de Jesus. É porque não viu ele. É. Deixar-se ter um Jesus aqui hoje, fazendo o que ele fez, ver se a lenha nele não comia do mesmo jeito. Comia. Então, eu não tô fazendo comparativo de você com Jesus. Sim, claro. Estou fazendo um comentário de um assunto que pode parecer. É exatamente isso. Exatamente isso. Hoje você tá fazendo um trabalho e o povo, às vezes, critica alguns comentários. Você vai falar o que foi aí. Tem algum detalhe que o pessoal falou? Foi só um negócio de sem camisa. Não, basicamente. Porque tem um disso que foi um negócio do bucho também, né? É. Falam do vocabulário. Eu já fui chamado a atenção no Conselho Regional de Medicina. Por termos cholos. Porque eu uso a palavra, por exemplo, piroca. Bucho. Bucho pendurado. Então, não é pra falar piroca. É pra falar pênis. Às vezes, por exemplo, eu falei uma vez, me criticaram porque eu falei clitóris. Eu falei pinguelo. Tem gente que não sabe o que é clitóris, cara. Pensa que clitóris é um vizinho. É meu vizinho clitóris. Pensa que clitóris é com o irmão do Superman, do Christopher Hive. Christopher Hive. Christopher clitóris. Clitóris pro Hive. Então, cara, é pinguelo, porra, pinguelo, cabeça da chibata. Tem que falar pro povo entender. É isso mesmo. Anos, orifício anal. Eu falo caneco, cara. O pessoal entende mais o caneco, é o boga, é o toba. É, é verdade. A gente brinca porque o nosso perfil também é de entretenimento. Claro, claro. O mundo já é tão difícil, tão pesado, você vai brincar. Cara, mas eu sei muito bem o que é isso aí. Eu acho que você tem uma visão das coisas muito parecida com a minha. Apesar de que eu vejo que você tem uma personalidade muito mais forte do que a minha. O seu estilo é muito diferente. Eu vejo que você é um camarada muito bacana, muito legal. Mas eu sei muito bem que você é um cara que a pessoa não pode pisar muito no seu calo, não. Entendeu? A gente já conhece como é que funciona o trem. Mas em grandes raciocínios, você pensa praticamente igual a mim. Entendeu? E tem que ter essa linguagem didática. O povo tem que parar com essa besta ajada. Igual eu tava vendo um vídeo um dia, de a mulher ficar falando, como que a pessoa come, cara? Onde é que você bota a faca? Tinha que pegar uma faca, cortar aqui, pôr do lado de cá, pôr o garfo pra lá e... Ah, você tá de brincadeira, mano. Eu penso assim, eu tô pagando minha comida? Tô pagando, cara. E assim, tô comendo com higiene, pra não me contaminar, né? Acho que tem algumas coisas. Não tô... Mas deixa eu comer do meu jeito. Hoje de manhã eu tava comendo um negócio no hotel e minha mulher reclamou que eu tava pegando com a mão. Minha mulher é desse jeito. É chique demais, né? Aí bota um guardanapo. Me perdoe, mano. Não vou usar guardanapo isso aqui, não. Vou comer assim mesmo. Então, pegar uma asa de galinha, cara. Asa de galinha, eu não vou pegar. Agora assim, e eu acho interessante porque a gente usa muito questão de vídeos com caixinha de perguntas. As pessoas fazem perguntas e a gente responde. Eu já vi umas doidas lá. As perguntas malucas. As pessoas, elas têm dificuldade de abordar o médico. Com algumas perguntas. Tipo, doutor, eu só gozo assim. Doutor, eu sinto isso. Meu marido quer comer meu caneco. Todo dia. Então, tem perguntas sobre sexo. E não fazem por maldade. A gente tem um público de muita senhora. O público da terceira idade hoje tá fazendo sexo como nunca fez. Então, elas têm dúvida. Pode isso, não pode aquilo. É normal isso, é normal aquilo. Essa semana teve uma que é a pipoca do meu marido não sobe. Aos 46, né? Aos 46. Como é que eu faço pra ela subir? Então, a pessoa não tem coragem de perguntar aquilo ao ginecologista. É por isso que, além de ginecologista, você vai pegar nesse gancho aí. Não tem coragem de perguntar. E é por isso que muitas meninas hoje com 12, 13 anos acabam tomando tinta. Isso. Porque a mãe não tem coragem de conversar. Isso, isso. Entendeu? Isso. E aí fica com 50 anos e tem que perguntar pra um doido que aparece pra você que é um cara maluco e que representa muito bem pra criar coragem. Isso. A gente vai e responde. Responde de uma forma com brincadeira, mas um pouco de seriedade também e vai. E você responde com brincadeira, mas dentro da ciência. Dentro da ciência. Traduzindo, porque o termo tem que ser... Cara, eu odeio quando eu vejo também advogado falando difícil na internet. Não, isso é horrível. É chato. Ninguém entende nada. É pra aparecer? Apareça pros seus amigos. É. No congresso de advogado e o médico também. Mas você tá falando pro povo. É negócio de... O cara chega pra você... Tem uns caras que vai conversar e você diz, não que o ploretariado brasileiro. Não. Rapaz, ele acabou. Aí você vê, o Laíre Ribeiro tem uma linguagem completamente didática. Todo mundo entende. Didático. É, ali é a pegada, é aquela ali, moço. Entendeu? E fazer do jeito que você tá fazendo. E afinal, quando você é fã do cara, você já fez curso com ele e tudo, né? E ele é o precursor, né? Ele é o precursor. De tudo isso aí.